Muitos acham, inclusive você está me assistindo, que minoxidil pode ser uma solução para os seus problemas, pode ser uma solução para tratar calvície, uma peça hidrogenética, esse afinamento capilar que você vem desenvolvendo, você está com áreas calvas nas entradas, topo da cabeça, a coroa pode sim já estar à mostra aí, né? E tudo isso está deixando você um pouco abalado. Aí você chega num vídeo achando que minoxidil pode ser a solução para o seu problema. Então nessa aula, eu vou estar te explicando detalhadamente como você pode utilizar o noxidil da maneira correta para você ter resultado em um tratamento contra a alopecia androgenética. Fala meu querido, é o seguinte, muitos homens passam por situações quando estão com queda capilar. A primeira, não sabe para onde começar para tratar essa situação. A segunda, está cheio de produto em casa, que vê pela internet ou qualquer outro canto, mas não sabe utilizar de maneira mais organizada. E o terceiro, aquele que já tentou de tudo. É o seguinte, se você tem interesse em ter resultados melhores conforme os alunos têm, que hoje somos mais de 3 mil alunos, clique no primeiro link na descrição aqui abaixo, que eu te mostro sem nenhum compromisso como funcionam as minhas avaliações. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu peço gentilmente que deixe o like, se inscreva no canal, me ajuda aí. Já postei mais de mil vídeos aqui do canal, só sobre queda capilar e calvície masculina. Então dessa moral, dessa força, o seu like me ajuda demais. Se inscrevam também. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu sempre estarei te respondendo. Então muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela consideração e bora continuar o vídeo. E fala pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Prazer, meu nome é Rafa Neves e hoje eu serei seu tricologista. E nesse vídeo, o nosso tema do vídeo é minoxidil, a solução popular para a calvície masculina. Funciona mesmo? A resposta é depende. Se você é novo aqui no canal, provavelmente você acha que minoxidil vai tratar sua queda de cabelo. E a resposta é que não. Minoxidil não trata queda de cabelo. Minoxidil não trata calvície. Ele vai ser um otimizador, ele vai servir como uma ferramenta em um tratamento contra a calvície. Por quê? Pra você tratar a calvície, você tem que ir na causa do problema primeiramente. Minoxidil não vai tratar a causa do problema. Rafael, que causa é essa? É o DHD, de hidrotestosterona. É o hormônio responsável por estar afinando o seu cabelo. Seu cabelo tá começando a ficar mais fino, mais ralo, sem volume. Tá ficando, tá parecendo o couro cabeludo. As entradas já estão aparecendo. A coronha já está aparecendo. E você acha que minoxidil vai tratar isso? O que minoxidil faz é estimular o crescimento de novos fios. Sim, ele vai fazer essa função. Mas se você não tratar a causa do problema, os fios que estão desenvolvendo o seu couro cabeludo, eles vão cair. Eles vão afinar e depois cair. Simples assim. Agora, se você vai na causa do problema, que é no caso é o DHT, aí você otimiza, aí você soma com o minoxidil, aí seus resultados serão melhores, porque você vai cessar a queda e estimular o crescimento de novos fios. E quando você vai na causa do problema, o minoxidil vai fazer um efeito bem interessante. Entendeu aí? Então vai na causa do problema, aí você entra com otimizações. Que minoxidil é uma otimização de estimular o crescimento de novos fios. Mas a gente está esquecendo de um fator, acelerar, engrossar e fortalecer. Esse trio, esse couro é muito importante para que você tenha melhores resultados. Porque se você conseguiu ir na causa do problema e está estimando o crescimento de novos fios com minoxidil, esse fio vai nascer fino e fraco. Eu acredito que se você está fazendo isso, você está notando que seu cabelo está crescendo fino. Ah, eu quero que ele cresça mais rápido, que ele fique mais forte, que ele fique mais tenso. Aí você entra com vitaminas, minerais e aminoácidos. Você vai encontrar tudo isso em boa alimentação e suplementação. Então um combo interessante para que a causa do problema pode ser um óleo de semente de apóbora. É um substituto natural da finasterida e da dutasterida. Você não precisa utilizar esses dois medicamentos que eu falei aqui para você, para você reduzir a queda. Use óleo de semente de apóbora que vai conseguir acabar com o sucesso que é apenas se você sofre com calvície endogenética. Porque no óleo de semente de apóbora está uma gordurinha chamada beta-citosterol. Ela é responsável por inibir o DHT e o melhor, sem efeitos quadrais. Segundo, você vai acelerar, engrossar e fortalecer. Com uma boa alimentação, aí você pode somar com multivitamínico de A a Z, somado ao pio full de turbinado. Rafael, o que é o pio full de turbinado? É um manipulado que vai servir também para acelerar, engrossar e fortalecer. Porém, a junção do multivitamínico de A a Z com esse multivitamínico capilar, os dois fazem uma sinergia absurda e com isso você consegue um estado ainda melhor. Perfeito? E o terceiro, você vai estimular o crescimento dos novos fios. Rafael, o minoxidil é a única solução para conseguir esse efeito? Claro que não! Você pode utilizar óleos naturais, vegetais e essenciais que podem substituir o minoxidil. Rafael, eu não quero utilizar óleos, então fique com o minoxidil aí. Eu não recomendo o minoxidil oral. E o minoxidil noção, para mim, é de uso não obrigatório. Por isso que eu gosto de utilizar os óleos, porque os óleos conseguem acelerar, engrossar, fortalecer, melhorar a qualidade do corpo cabeludo, reduz a oleosidade, reduz as inflamações, aumenta a fase nágena e, por último, estimula o crescimento de novos fios. Rafael, que combo de óleo são esses que vai me proporcionar desse tanto de benefícios? Alecrim, tem muitos estudos já mostrando, certo? Que é um substituto natural aí do minoxidil. Óleo de risco, eu adoro, porque também, além de ajudar a estimular o crescimento de novos fios, que não são muito parecidos com o de alecrim, mas também ajuda a engrossar o cabelo. Fora que também tem um ácido rícino-oléico presente, que também é antimicrobiano. Porque quem sofre com a alopecia do genético, o DHT, causa informações, né? Dermatite, aumenta a oleosidade, coceira e também a proliferação de micro-organismos. Então, o óleo de risco também vai reduzir os efeitos negativos aí do DHT. E terceiro, o óleo de babosa, que acelera, engrossa, fortalece, combate calvície e também melhora a qualidade do corpo cabeludo. Então, o combo desses três, eu tenho certeza que vai dar um up aí no seu tratamento. Rafael, onde eu posso estar encontrando aí o óleo de abóbora? Vou deixar no link embaixo da marca Estiva. É o mesmo que eu uso e é o mesmo que recomendo para todos os meus alunos, que hoje somos mais de 3 mil alunos. Multivitamínico da Growth é um exemplo de multivitamínico de A a Z. Você vai no site da Growth, suplementos, né? Ou você pode também aderir o multivitamínico de A a Z da Ouro Pharma, que o link, vou deixando aqui embaixo, que você compra diretamente pela Shopee. Você vê se o frete vale a pena, então você pode estar aderindo. O Pio Fuxi Turbinado, você pode também encontrar na Oficial Pharma, mas tem algumas pessoas que não gostam da Oficial Pharma. Então, eu posso te recomendar da mesma marca do multivitamínico de A a Z da Ouro Pharma. Então, o de A a Z e o Pio Fuxi Turbinado, né? Vai ter, vou deixar o link embaixo. Lembrando que no Pio Fuxi Turbinado tem vitaminas, minerais e também tem aminoácidos. Já o multivitamínico de A a Z, estou recomendando, só tem vitaminas e minerais, ok? E o óleo de alecrim, Ristin Barbosa, da marca Flora Pura, também vou deixar o link embaixo para você aderir. Rafael, como é que eu faço para utilizar esses óleos? Aqui no canal, tem vários vídeos ensinando como você pode utilizar os óleos da maneira correta, como você pode estar misturando e utilizando da maneira correta. Mas eu posso estar te passando aqui uma informação bem rápida. Mistura 10 ml de cada, se você realmente comprar da marca Flora Pura, tá? Se for da Flora Pura, misture 10 ml de cada, alecrim e simbaposa, e utilize segunda, quarta e sexta-feira antes de dormir. A quantidade é entre 1 a 2 ml em toda a região do couro cabeludo, e pela manhã você vai retirar com o respectivo shampoo que você esteja utilizando no seu tratamento. Quando for utilizar esses óleos, coloque uma touca de cetim, porque suja muito a fronha, tá? E se você mora com seus pais, ou você mora com seu esposo, ou com seu parceiro, enfim, não importa, essas pessoas vão reclamar porque você está sujando muito a frente do travesseiro. Então, para você não fazer nenhuma bagunça e não ficar tão mal higiênico o tratamento, coloque uma touca de cetim que vai resolver os seus problemas, perfeito? Então é isso, eu espero fortemente que essa aula tenha lhe ajudado, tenha se esclarecido. Sabemos que iminoxidil, culturamente falando, parece que o pessoal acha que iminoxidil vai tratar da sua calvície. E muitas vezes você está utilizando 4 meses, 6 meses, 1 ano de iminoxidil e não está tendo resultado. Por quê? Porque você não está indo na causa do problema. Mas o que causa é essa? Pode ser diversas, tá? Mas o mais comum é a alopecia antogenética. Eu espero fortemente que você tenha compreendido que iminoxidil faz parte do tratamento. Ele não é o carro-chefe, ele faz parte, tá? E também o uso dele não é obrigatório. Fica sem critério. Vai na causa do problema, acelera, engrossa, fortalece, estimula o crescimento de novos fios e tenta deixar o couro cabeludo com qualidade melhor. Porque sabemos que o DHT aumenta a velocidade, inflamações, caspa, pulseira e faz uma bagunça aí no seu sistema do couro cabeludo, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não tem dúvidas, deixa aqui embaixo que eu sempre estarei te respondendo. Então é isso, um forte abraço. Fica com o nosso grande e maravilhíssimo Deus e tchau.